Vamos lá, desejar primeiramente um boa noite para o Lucas, boa noite Brasil, boa noite Florianópolis, eu vou tentar ser extremamente pontual, vou colocar até um timer aqui para a gente terminar nossa palestra, não atrasar o evento em 25 minutos e sobrar 5 minutinhos aí para as perguntas, beleza? Então vamos lá, vou fazer um jabá aqui, estou com a minha tela cheia, Sage Framework, o melhor do PHP, tudo em um lugar, vou explicar um porquê um pouquinho mais para frente, mas é bem bacana a gente conhecer esse framework, ele é bem moderno e vamos para lá. Quem sou eu? Eu sou o Gabriel Cano, sou pai, convertidor de café em código, amo café, amo codar, corintiano, amo corintias também, jogador de Magic the Gathering, que é um joguinho de cartas para quem não conhece e entusiasta de audiovisual, adoro podcasts, vídeos, etc, tanto produzir quanto consumir, tá? E sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai tentar aqui falar um pouquinho sobre os frameworks que eu já utilizei, então vou trazer uma experiência um pouco particular minha, escrever um pouco sobre os frameworks que eu já utilizei, vou falar sobre o Sage Framework em si, né? E daí a gente vai tentar fazer um pouquinho aqui de live code, sempre aquela lei de Murph, né? Dá errado, etc, vamos ver como é que vai ser dessa vez. Tentei deixar o máximo de coisas preparadas possíveis para não dar errado, mas a gente só vai saber na hora. Então vamos lá, frameworks que já utilizei. O primeiro framework que eu já utilizei é o Gabriel Pipe Framework, que é sempre aquele framework que você faz com seus próprios códigos, você junta ali um monte de coisas que você usa sempre, vai salvando em arquivinhos, vai dando em bludes, etc. Então todo mundo quando começa a fazer bastante trampo em WordPress, etc, ela pega e faz os seus próprios códigos ali, armazena eles para poder reutilizar no dia a dia, né? Então esse foi meu primeiro framework, entre aspas. Depois eu conheci o Odin Framework, que foi um framework que a comunidade WordPress Brasil construiu. E ele é muito bacana, muito legal, assim, ele é um framework orientado a objetos, ele tem várias classes, vários helpers muito legais que você pode utilizar, só que foi perdendo um pouco de suporte da comunidade com o tempo e eu achei que ele ficou um pouco parado, assim, no tempo. Então, por exemplo, ele não evoluiu tanto quanto outros frameworks, por exemplo, o próprio Sage, que a gente tem hoje em dia, e outras coisas como Frontit, etc, né? E eu parei de usar ele basicamente porque meus projetos estavam ficando muito lentos e ele utilizava o Brunch como compilador de CSS, JavaScript, etc. E daí eu fui para o Underscore, deixa eu só ver, beleza. Então eu fui para o Underscore, que eu criei uma estrutura dele compilando direto o SaaS, sem muitas coisas, assim, rebuscadas, né? Então ele gerava um borderplate, assim, bem básico, eu pegava, criava o tema, ia colocando os códigos, compilando, etc. Eu estava super certo. A evolução do Underscore, para mim, foi o WPGOOP. Então o WPGOOP, ele cria uma estrutura basicamente para você compilar o seu JavaScript, o seu CSS, utilizando o SaaS, né? Com o GUP, então ele tem uma velocidade bem grande de compilar as coisas, você consegue também usar o Live Reload, para quem não conhece, que eu vou mostrar aqui também. Então você tem bastante coisa, bastante ferramentas dentro do WPGOOP, só que ele não te entrega uma estrutura de código PHP. Então, por exemplo, o seu front page, o seu functions, etc, sabe? Coisas que o WordPress tem que ter, por obrigatório, de arquivos para funcionar. Então, como ele não entregava nada disso, o WPGOOP, eu consegui juntar ele com o Underscore, então o Underscore me entregava um borderplate básico ali, de PHP, eu juntava ele com o Underscore, melhor dos dois mundos. Utilizei isso por muito, 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 muito tempo, até eu entrar na empresa que eu estou hoje e conheci o Sage Framework. Então eu vim aqui para espalhar para vocês, meu Brasil varonil, Florianópolis, todo mundo também que está fora do Brasil, um beijo, o Sage Framework. O que é o Sage Framework? Deixa eu só ver o nosso próximo slide aqui. Beleza. Ele basicamente, se eu fosse resumir, ele pega o framework PHP, que eu considero um dos mais potentes, se não o mais potente hoje, que é o Laravel, e junta isso com o WordPress. E daí você pega, putz, eu tenho uma tecnologia mais top da galáxia no Laravel, no PHP, e eu juntei o Scourge Press, que às vezes tem um Spaghetti Code ali, meio macarrônico, né? E eu vou destacar aqui algumas coisas que eu acredito que são pontos muito positivos do Sage, né? Então eu vou falar aqui um pouco sobre o Sage. Ele foi criado em 2011 pela Roots, que é uma empresa que faz outras coisinhas, também como o Bedrock, não vou lembrar os outros produtos deles, mas a gente pode ver no site deles, né? E eles criaram isso para eles terem um projeto padrão, para eles desenvolverem os sites deles. Então o GatorPipe Framework deles virou um negócio gigantesco, muito bom, que é o Sage, né? O que o Sage tem de coisas muito boas, né? Ele tem gerenciamento de assets e dependências de uma forma muito boa, porque ele usa o Webpack. Ele tem uma otimização muito bacana, então assim, todos os projetos que eu faço, que eu utilizo o Sage, a gente tem notas muito boas no Google Page Speed, porque ele compila, ele faz tudo lá, ele faz acontecer. E herança de modelos, a gente consegue reutilizar, criar componentes e reutilizar eles de fato em diversos lugares, isso é muito legal. Outras coisas que eu posso falar sobre o Sage, ele é mantido profissionalmente pela Sage, né? Pelo Roots, a Roots, que é a empresa que criou o Sage. Ele é o boilerplate perfeito, então você vai ter ali toda a estrutura do WordPress, você tem estrutura do Blade para você poder utilizar, né? Várias coisinhas que a gente vai dar uma olhada. Processo de build moderno, então eu utilizo o Webpack, isso faz com que a gente consiga compilar as coisas de uma forma muito rápida e muito boa, além de adicionar outros packages e tal. E ele tem um ótimo controle de views, e a gente vai ver bastante dessas views que ele utiliza o Blade do Laravel para fazer isso, né? E aqui a gente já vai para o Live Code. Agora é a hora da verdade. Foi até rápido chegar no Live Code, acho que eu acelerei demais, devia ter curtido mais esse momento. Então vou tentar criar um clima aqui, se a Alexa me ajudar, para a gente criar um clima de tensão aqui na hora do Live Code. Alexa, luz vermelha. Alexa, luz vermelha. Tudo bem. Ah, beleza. Vamos entrar nesse clima, então agora. Vamos abrir aqui. Então, vamos conhecer primeiro o site do Sage, Sage Roots. Está aqui. Eu vou fazer uma instalação do Sage fora de uma instalação WordPress, só para vocês verem como é muito fácil de você copiar esse arquivo, definir o que você quer e ver ele lá, né? Então, basicamente você tem que rodar esse comando aqui, Composer Create Root Sage. Então, eu vou entrar aqui no diretório padrão dos meus sites, né? E vou copiar o Sage para cá. Então, Composer Create Roots Sage. Beleza, ele vai começar a rodar o Composer, e daí ele vai me perguntar algumas informações sobre o Sage. Aí, quando a gente fizer essa primeira configuração, eu vou mostrar para vocês como é a estrutura que ele cria, tá? Ó, tá funcionando, hein? Tá dando certo. Então, vamos lá. O nome do nosso tema vai ser WordCamp Floripa. Essa URL do autor pode ser essa mesmo. Temer pode ser esse aí mesmo. Temer version. Autor, vou colocar aqui Gabriel Cano. Não sou eu autor, mas tudo bem. Temer do autor, URI, ok. Local test, eu vou colocar aqui... Ah, vou deixar esse aqui mesmo. Depois a gente vai ver isso daqui funcionando, tá? Diretado do tema, ok. Olha que legal. Você pode escolher qual framework CSS você quer utilizar dentro do seu Sage. Qual framework você quer utilizar, né? Eu utilizo muito o Bootstrap, né? Então, vou colocar aqui o Bootstrap. Ele traz os arquivos de SaaS padrão dentro dessa estrutura. Não vou mudar nada. Pum, pronto. Temos aqui o nosso Sage. Você vai vir aqui e der um code Sage para abrir dentro do meu VS Code. Ó, abrimos aqui o Sage. Se eu pudesse resumir o Sage, ele basicamente transforma o... um tema WordPress numa arquitetura MVC, que é Model View Controller, né? A View, a gente vai utilizar os Blades. Eles estão dentro dessa pasta aqui, Resources, tá? E os Assets também. Os Controllers estão dentro da nossa pasta App. E a gente tem aqui os Controllers, onde eu utilizo eles, tá? E o Model, ele utiliza basicamente a arquitetura de modelagem de dados do próprio WordPress. Então, a gente não precisa usar essa letrinha da nossa sopinha em MVC, tá? Por que é muito bacana você estruturar ele dessa forma? Porque você consegue separar muito bem o que é lógica do seu tema e o que é consumo dos dados. onde você só vai exibir as coisas, configurar o CSS, etc. Dentro dessa estrutura aqui. Então, aqui eu vou ter as Views, onde eu vou tratar todas as configurações, o que eu quero exibir. E aqui nos Controllers eu tenho a lógica, que eu vou falar como exibir cada uma dessas coisas, tá? A princípio, bem simples, sem segredo, nem nada. Beleza? Olha, ele criou tudo certinho aqui. Dentro dos meus assets, eu tenho aqui scripts, que ele cria algumas rotas já padrão. Isso daqui é um detalhe bem bacana para a gente entrar, mas não sei se vai dar tempo. E daí ele tem aqui toda a estrutura do Bootstrap. Então, olha, ele cria um CSS global, ele cria um arquivo de variáveis para você poder criar, utilizar, buildar. Ele já tem alguns arquivos padrões, como footer, header, pages, posts, sidebar, tá vendo? Um monte de coisa. Ele é muito legal, ele é muito perfeito. Ele é todo, todo, todo perfeitinho. Agora, vamos ver ele rodando. Então, eu peguei, criei um tema com o Sage dentro de uma instalação WordPress para a gente conseguir testar algumas coisas e ver. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu VS Code. o projeto, que eu acho que é o WordCamp Flory. Beleza? Então, aqui eu tenho um WordPress instalado, configurado bonitinho, com o Sage. Beleza? Vamos voltar aqui. E como eu acesso ele aqui, eu acesso ele através de localhost. Então, ok. Tenho aqui um PowerPoint basicão. Tenho a minha página home. Está funcionando ok. Lindo, maravilhoso. Vamos seguir. Então, aqui eu vou colocar algumas coisas que têm mais a ver um pouquinho com a arquitetura do Blade, né? Mas você trazendo isso, que é muito poderoso, do Laravel para o WordPress, você viu qual ganho que você tem, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu acho que é muito bacana aqui, a forma como a gente consegue imprimir variáveis. Olha como é simples. A gente não precisa ficar mais abrindo, fechando um monte de PHP. O negócio era horroroso. Você escrevia um código, que você tinha que abrir e fechar PHP mil vezes. Aqui você não precisa fazer isso. Como a gente consegue testar isso? Lembra que eu falei que a gente separa a lógica de negócio, consumo dos dados, etc., da view, onde a gente só vai exibir, de fato, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, dentro da app, o app são configurações gerais, que eu vou ter lógicas. Então, isso daqui eu poderia fazer uma consulta do banco de dados, eu poderia pegar os fields do ACF, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu resolvi criar aqui um monte de classezinhas para a gente fazer alguns testes, beleza? Então, eu criei uma função aqui chamada texto. Olha que legal. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu vou criar uma função dentro da pasta app, ela fica disponível para todos os lugares, né? Que se chama texto. E ela me retorna um HTML. Automaticamente, se eu quiser resgatar isso daqui em qualquer lugar, a única coisa que eu preciso fazer é colocar uma variável aqui chamada texto. Porque ele automaticamente transforma uma função existente que retorna o valor em uma variável para mim. No caso, se ela estiver dentro da pasta do controle do ACF, acesso em qualquer lugar. Se ela estiver dentro de um controle específico, então, page, single, igual a arquitetura de templates que a gente tem dentro do próprio WordPress, ela vai ficar acessível dentro daquilo lá, né? Então, beleza. Vamos ver aqui. Se eu fosse utilizar o nosso modelo antigo aqui, meio ruim, de dar um eco no texto, tal. Fechar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu nem sei se vai funcionar isso. Uh, funcionou. Deu um olá mundo lá, grandão. H1. Beleza? Agora, olha como é muito mais bacana. Eu posso deletar esse eco aqui. Posso deletar o PHP e só coloco dentro dos bigodinhos aqui, que eu não lembro se é parênteses, chaves ou parágrafos. Eu sempre esqueço o nome. Mas, uh, ó. Escreveu. Puxa, mas ele escreveu. H1. Fechou H1. Por quê? Olha que legal. Essa daqui é a síntese que eu vou receber tudo menos HTML. Então, ele está sempre escapando aqui. Aqui, se eu colocar duas exclamações, ele para de escapar. E ele aceita HTML. Então, uh, aceito HTML. Então, aceito HTML. Não tente me hackear. Escrevo print com a variável escapada. Bem simples. Muito legal. Certo? Vamos lá para o nosso próximo testezinho. Olha como a gente consegue usar uma estrutura de controle muito fácil com os ifs aqui. Então, eu vou vir aqui e vou pegar outra variável que eu criei. Teste if. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou chegar aqui, arroba. Então, vamos lá. Sempre que eu utilizar essa síntese do grade, eu vou utilizar o arroba. Então, arroba if. Beleza? Então, se a minha variável testif, que ele está me retornando na função aqui, o valor 4 for igual a 4, eu quero que ele escreva isso aqui. Beleza? Escreveu. Ótimo. Lindo. Maravilhoso. Outra coisa que a gente pode testar é o se if. Então, se for igual a 3, eu não quero que ele escreva. Mas, arroba, else if. Teste. If for igual a 4, aí sim eu quero que ele escreva. Aí sim eu quero que ele escreva, mas eu quero que ele escreva aqui também. Ó, pode ver. Aqui eu vou aceitar a HTML, porque eu sou bonzinho demais. Uh, escreveu. Beleza. Então, vamos supor que aqui fosse igual a 2. Aí ele vai sumir aqui, porque esse valor não existe. Então, se eu quiser aqui, ó, controlo com else, arroba else, jogo meu valor aqui. Funcionando. Viu como é muito mais fácil, como eu não preciso ficar abrindo e fechando um monte de coisa. Como eu consigo tratar isso de uma forma muito mais tranquila, dentro da minha estrutura. Beleza. Vamos para outra... Acabando meu tempo, hein, galera? Agora eu vou escorrer. Outra estrutura de dados. Essa daqui eu já deixei até feita já. Olha como eu vou controlar um for de uma forma muito fácil. Ó. For, já coloco o i aqui, coloco a condição, o autoincrement, e eu já posso consumir i aqui embaixo mesmo. Se eu vier aqui, dá um f5. Boom. This is value. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Legal, né? Agora vamos para lá. Esse daqui, ó. Pô, eu demorei um monte de passos para criar esse aqui. Eu disponibilizei aqui uma função chamada gatos. Então, ela tem aqui os nomes de todos os meus gatos, com id, first name, last name, e as cores de cada um deles. Beleza? Para a gente fazer esse exemplo. Então, qual que é a primeira coisa que eu quero mostrar? Um for it, que é assim, ele é ok, tá? Esse for it aqui, ele funciona muito bem. Vou pegar os meus gatos, vou falar quais são os id de cada um dos meus gatos aqui. Se eu pegar aqui, então, tinha três gatos, aí de um, dois, três, exatamente o que eu tenho aqui, consumir de uma forma perfeita, sem problema nenhum, tá? Agora vamos para o segundo exemplo. onde eu tenho aqui o for else, tá? Eu quero saber quais são os meus pássaros, o id dos pássaros. Só que eu não tenho pássaros aqui. Não criei nenhuma variável aqui de pássaros. Eu não tenho pássaros. Então, eu vou, vamos supor que eu tivesse itens, e na parte de cima ele ia fazer um for it, e na parte de baixo aqui, se eu não tiver nenhum item, ele vai falar que está vazio. Então, vamos lá. Você não tem pássaros. Beleza? Aí, ó, se eu mudar aqui para gatos, um, mostrou aqui o id dos meus gatos. Viu como é simples você tratar uma exceção dentro dessa estrutura do Blade? Como ele é poderoso? Outra estrutura aqui do for else, a gente já fez, o for it já fez, e o for it já fez. Beleza. Vamos lá. Break e Continuum. Se eu já utilizasse o Blade dessa forma aqui, onde eu quisesse pegar os meus cachorros, ele já seria muito bom. Então, eu ia falar aqui, eu quero o meu cachorro, se o id do meu cachorro for igual a zero, e eu tenho aqui a variável cachorros, ah, não tenho aqui. Vou explicar. Voltando um pouquinho. Dentro da minha estrutura front page, eu tenho aqui uma função cachorros, onde eu tenho o nome do meu cachorro, e eu vou consumir esses dados aqui. Eu consigo acessar isso apenas porque ela está nessa página front page. Se eu tentar acessar ela em outra página, como ela não está disponível na app, que é global, ele não consegue acessar. Então, vamos lá. Quero cachorro com id igual a zero. Se tiver, eu quero pular ele, porque eu não quero um cachorro com id igual a zero. Então, beleza. Eu vou construir o meu cachorro que não tem id igual a zero, o nome dele é lateral. Beleza? Se eu chegar aqui e falar que o id dele é igual a zero, ele não vai aparecer nada, certo? E daí eu vou colocar aqui agora um monte de cachorro repetido e vou trocar os id deles. Então, vamos lá. Vou querer um, dois, três, quatro, e vamos lá para o último cachorro, cinco. que eu quero dar um break no cinco, tá? Então, vamos lá. Lateral zero. Lateral um. Lateral dois. Lateral três. Lateral quatro. E lateral cinco. Como que ficou essa nossa estrutura de dados? O lateral zero, ele pulou, porque eu pedi para ele pular, não é verdade? Quando o lateral for igual a zero, beleza. Vou colocar aqui até o lateral seis para a gente fazer o teste. Ok. Então, ele foi lá dentro desse for it, o lateral zero ele pulou, os outros ele escreveu todos, porém, quando for igual a cinco, eu vou dar um break, então eu não quero continuar o meu loop. Então, o lateral seis, ele não mostrou, certo? Se eu viesse aqui e trocasse para seis, ele ia mostrar. Pô, já está legal isso daqui, já está bem melhor do que se fosse fazer de outro jeito. Mas, olha só como a gente consegue fazer um negócio ainda muito melhor. Eu posso utilizar o continue e o break dessa forma. olha a diferença do código. Eu vou falar, quando o meu cachorro for a de zero, eu não vou mostrar, e quando for igual a cinco, o break, eu coloco a condição dentro da própria função, que é o continue e o break. Isso daqui vai funcionar exatamente do mesmo jeito, só que com muito menos linhas. E aqui a gente tem uma comparação bem grande de como ele funcionaria com essas linhas, desse jeito, e como ele funcionaria simplificado. Já estou acabando, temos mais duas coisinhas para mostrar. The loop, esse daqui é o mais porreta de todos, o melhor de todas as coisas que a gente tem para mostrar. Uma coisa bem comum que você tem que fazer, quando você está programando, etc., é você ir lá, faz o for it, aí você coloca que é igual a zero, e daí você vai lá e coloca aí mais, mais, e etc, etc, etc. E daí você tem que sempre fazer aquelas iterações para ver onde você está exatamente em cada uma das coisas. E o nosso famoso Sage, que traz o Blade para cá, ele tem uma variávelzinha dentro do for it que se chama loop, e ela consegue pegar tudo o que está acontecendo dentro do loop. Então, olha que legal. Eu tenho aqui a nossa variável dos gatos, então eu tenho aqui meus gatos dentro da pasta app, que é o Alfred Hitchcock, a Grace Kelly e o Rogério Flauzino. Então, quando eu tenho aqui os meus gatos, eu quero falar, quando eu estiver na primeira iteração do loop, eu quero falar que ele é o meu primeiro gato. Quando ele estiver na última iteração do loop, eu quero falar que ele é o meu último gato. E ele vai concatenar isso com o nome do gato sobre o nome do gato. Beleza? Então, se a gente vier aqui, olha que maravilhoso. Eu não precisei colocar i, não precisei contar mais, mais, e dentro de j. Simplesmente ele falou, meu primeiro gato é o Alfred Hitchcock, o segundo é a Grace Kelly, o terceiro e o último gato é o Rogério Flauzino. Olha que maravilhoso. Esse não tem nada de código aqui e eu consigo fazer tanta coisa. Essa variável loop, ela é muito potente, porque ela consegue identificar qual que é o item que você está interagindo naquele momento, se ele é o primeiro, se ele é o último, se ele tem parente, várias e várias e várias coisas. Se vocês procurarem por essa variável, vocês vão conseguir ver que dá para vocês fazerem muitas coisas. Isso vai melhorar a qualidade do código de vocês muito, muito mesmo, porque ele fica muito mais simplificado, muito mais descritivo, é fácil das pessoas entenderem pouquíssimas linhas. Para fechar agora, eu vou mostrar aqui o loop parent. É o loop do loop. Então, quando você vai lá, você faz i, mais, mais, daí depois do i tem o j, daí depois do j tem o l, e assim vai indo um monte de loop dentro do loop, e o negócio fica super complexo de você entender. Então, aqui eu vou mostrar as cores do meu gato. Então, cores do, daí pega o nome do gato, e aí eu tenho aqui as cores, que é um outro objeto que está dentro dos gatos, dentro de cores. E vou fazer um for it dentro das cores também. Só que o Hitchcock, ele é meio fedido, sabe? Que é um dos meus gatos. Então, além das cores dele, quando eu estiver na primeira iteração do loop, que é o meu gato, Alfred Hitchcock, eu quero falar que além dele ser preto e branco, ele é fedido. Então, vamos lá. Comentei aqui. Então, o Alfred Hitchcock é preto e fedido, ele é branco e fedido. A Grace Kela é cinza e preto. E o Rogério Flauzini é branco e laranja. Se eu viesse aqui e falasse assim, ao invés de ser o último item, eu quero o last. Então, quando eu estiver no último item de lá de cima. Então, quem vai virar fedido aqui agora é o Rogério. Está vendo? O Rogério não é fedido. Ele só é brincadeiro demais. Brincadeiro. Pronto. Então, branco e brincadeiro, laranja e brincadeiro. Viu? Muito simples de você fazer essas diversas comparações. Eu ainda tenho um minutinho. Então, nesse meu último um minutinho aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona o Live Reload do Sage. Que é bem simples. LS, vamos lá, dentro da nossa pasta do tema. Vamos entrar em wp-floripa. Ok. Beleza. O Webpack, que é um negócio do JavaScript e tal, ele tem uma função que é o Live Reload, onde você vai codando, modificando o seu JavaScript e o seu CSS, e ele já vai mudando tudo isso na tela. Então, eu vou chegar aqui. Para eu fazer isso, é muito simples. Eu só preciso dar um yarn antes para instalar tudo isso, conforme tem lá na documentação do Sage. Depois eu dou um yarn start. Ele vai criar um localhost porta 3.000. Onde eu tenho aqui minhas coisinhas. E eu posso vir aqui dentro do meu CSS e modificá-lo. Então, eu vou pegar aqui como os globais. Vou colocar aqui que meu H1 é color green. Salvei. Compilando. Falou que está compilado. Cheguei aqui. H1 color green. Vamos lá. Vamos tentar usar as variáveis do Sars. Se eu vier aqui, colocar que eu tenho a color green. Acabou de acabar nos 25 minutos. Só vou mostrar isso aqui para vocês. Color green é igual a blue. E a gente desafia o sistema o tempo todo. Eu venho aqui, resgate minha variável, chamada color green. Ih, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Funcionou. Tum. Virou a zoom. Isso é resumidamente tudo que o Sage pode fazer e faz. E é isso, galera. Sem mais. Muito obrigado. Muito legal, Gabriel. A galera adorou o nome dos gatos aí. Acho que a primeira pergunta é quantos amigos de patas você tem? Quatro. Um cachorro e três gatos. Já sei da luz. Legal. Alexa, luz branca. Muito legal. O framework Sage deu para ver que agiliza bastante o trabalho. Dá para fazer aplicações bem legais, bem complexas, inclusive, que traz todo esse ferramental para o cara que está trabalhando. Uma das perguntas que foram feitas ali, claro que o intuito da ferramenta é agilizar, eu imagino ali, a construção de plataformas mais robustas, mas como fica a performance dessas aplicações? Você chegou a testar alguma? Cheguei. Eu não consigo colocar diretamente alguns números aqui, mas o Sage, ele se vende muito pelo fato de todo esse processo de build dele, dos assets, etc., gerar coisas muito otimizadas. Na Roots, lá, eles têm uma documentação, acho que nas primeiras coisas que você for ver, eles vão te mostrar, assim, benchmarks que no GT Metrics e no Google Page Speed a nota era A com, tipo, 98, 97, em sites com bastante coisas, porque eles conseguem criar, principalmente no JavaScript, isso é muito bacana. Por mais que ele compile tudo, ele faz com que o JavaScript só carregue na página que ele está sendo utilizado. Então, se você não utiliza um modal na home, e só utiliza, por exemplo, na página de contato, ele só vai carregar na página de contato. Isso dá um ganho muito grande. Legal. O código fica daí sempre enxuto, né? Muito bom. Exatamente. Uma pergunta que fizeram também é se o Sage permite usar o Tailwind CSS, que chegou a fazer esse teste, sabe sobre isso? Permite, eu nunca utilizei, eu estou começando a ter um pouco de contato com o Tailwind agora, mas se você ver ali na hora que você cria o tema que eu fiz aqui, vai ficar gravado, vocês vão conseguir ver, acho que a opção número 5 de Theme Start do Sage é com o Tailwind. Se você usa, acho que você vai adorar utilizar ele dentro do Sage. Massa, muito bom. Muito legal, Gabriel. Obrigado aí pelo teu material, pela tua contribuição. O pessoal gostou muito mesmo, acho que está todo mundo intrigado para quem não conhecia, começar a testar aí. Bem legal. Parabéns. Parabéns. Parabéns.